Oi, oi manos e manas, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, no título, como vocês já viram aí no título, vamos testar a finalização da bacia. É menina, tava rolando lá o app vizinho, acho que aqui pode falar no TikTok, viu uma finalização na bacia? Eu falei, não gente, não é possível que a menina ficou daquele jeito, eu fiquei, não, ela fez um dedo liso naquela franja, né, mas falei, vou testar. Assim, eu achei muito estranho, aquele dedo liso naquele caixa assim na frente, né, mas quem sou eu para julgar? Gente, estou aqui no começo do vídeo pra falar que o nome desse canal se chama Fato ou Fake, onde a gente testa coisas que cacheadas fazem no cabelo, principalmente lá no TikTok, e eu venho aqui testar pra ver se isso é verdade. E dessa menina aqui, gente, o que eu vi nos comentários do povo falando que era mentira, não foi pouco. Não, porque assim, dá pra ver muito a definição aqui na frente, entendeu? Na franja, então por isso, vamos testar e vamos ver se isso aqui é fato ou fake. Então vamos lá testar, estamos aqui na minha sala de estar, já estou aqui com a bacia com água, eu escolhi esse creme aqui da Arvences, que está acabando, eu estava quase chorando, gente, porque estava acabando. E aí, eu estava arrumando aqui os meus produtos de cabelo e eu simplesmente achei uma caixa fechada de produtos da Arvences, porque eu trabalhava com eles, né, então assim, sempre que eu fechava um novo contrato, eles me mandavam uma caixa de produto. Ai, eu fiquei tão feliz, gente, mas tão feliz, porque eu amo esse creme, vocês sabem, né, o creme 2 em 1 da Arvences, é um dos meus favoritos. Então eu escolhi esse creme e escolhi essa gelatina aqui da Soul Soul, da Soul Power, que é a anti-caspa, né, como eu, como vai, vai acabar o creme no couro cabeludo, então eu também acho que não é uma finalização muito saudável pro seu couro cabeludo, porque querendo ou não, vai cair produto no seu couro cabeludo, né, mas vamos lá testar. Eu nunca tive problema com caspa, ou algo assim do tipo, tipo por conta de produto no meu couro cabeludo, tá, gente? Agora, se você já tem problema com caspa, couro cabeludo oleoso, eu já não indico muito, muito essa finalização. Então vamos lá. Então, gente, ó, aqui está a bacia, meu cabelo que eu lavei, tratei ele hoje com o Eudora Ciage. Vamos lá, gente, vou colocar a cabeça aqui. Cabelo molhado, vou pegar o creme, pegar uma boa quantidade, ó, eu não uso isso tudo de creme, mas como vai aqui pra água, né, então vamos lá, que tem que desembaraçar o cabelo. Então vou desembaraçar o cabelo agora. É só fazer uma sujeira aqui em casa, ainda bem que eu decidi fazer antes de vir pra casa. Não precisa cortar as pontas desse cabelo, gente, pelo amor de Deus. Bom, a minha não desembaraça o cabelo aqui, né, mas a água dela fica branquinha também. Ela chocha o cabelo na água. Aí ela vem e aperta, gente. Ó, vou apertando pra tirar todo o excesso de água. Eu tô sentindo a água no meu couro cabeludo, então por isso que eu falei que eu acho que não é bom, não é saudável. Prontinho, gente. Tirei todo o excesso de água. Não, não vai. Agora ela vem com a gelatina e passa no cabelo. Passa assim, ó. E aperta de novo. Eu tô vendo tanto de frizz aqui no meu cabelo, meu cabelo tá horrível. Essa finalização tá parecendo a finalização que eu fiz quando eu fui a primeira vez no salão. E a mulher vai finalizar meu cabelo. Quem lembra? Nessa finalização que eu fui no salão, a mulher finalizou meu cabelo e ficou feio. Prontinho, gente. Cabelo amassado. Agora vamos lá virar aqui pra trás. Ficou assim a finalização. Eu tenho certeza que não vai dar certo. Olha isso, gente. Parece que meu cabelo tá todo embaraçado. Tá feio o negócio. Não tá bonito. Mas vamos deixar secar e vamos ver se vai dar certo, né? Se isso aqui ficar bonito, eu não duvido mais de nada. Agora eu juro pra vocês, eu não duvido mais de nada. Porque tá horrível. Ó, o cabelo... Olha isso. Vocês tão vendo, né? Ó. E sem falar que tá super, assim, com... Áspero. É, ele tá todo áspero. Não vou ficar passando a mão, não? Pra depois não falar que é porque eu fiquei passando a mão. Mas ó, aqui na frente a gente vê um cacho bonito, né? Parece até que foi dedo liso. Mas enfim, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês o resultado. Vou deixar secar naturalmente e aproveitar o sol. E vamos ver como que vai ficar isso aqui, gente. Olha, não é possível, gente. Vou colocar a foto da menina aí. Me fala o que vocês acham. Essa franja aí. Me fala o que vocês acham. Olha. Gente. Esse é o resultado. Assim. Parece que eu não finalizei meu cabelo, né? O que vocês acharam? O que vocês acharam, gente? Eu não gostei, não. Agora, gente, como que aquela franja ficou daquele jeito? Olha isso. Assim, olhando assim, ó, feio. Ai, gente, não, tá? Comenta aqui o que vocês acharam. Quero saber. Isso aqui amanhã vai estar como se eu não tivesse feito nada. Ó. Pra foto, até que tá legal. Tá vendo? Agora posso sair na rua? Olha isso, gente. Vamos mostrar de perto. Ó. Reprovado. Fake ou fato? Fake. E quando eu falo, gente... Esse vai ser um quadro, tá? Testando coisas assim, de blogueira. Mas assim, quando eu falo que é fake, eu não vou... Não significa que a pessoa está mentindo, tá? Só significa que no meu cabelo não deu certo. Só que eu ainda acho muito estranho aquela franja ficar com aquele efeito dedo lis, sendo que não foi feito nada. Eu sei que a menina tem uma curvatura totalmente diferente, só que do mesmo jeito ainda é tipo, muito chocante mesmo. Sabe? Tipo... Hum... Ahn... Mas enfim, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero... Testa aí na casa de vocês e se der... Se fica igual da menina, vocês me falam. Mas tem que ser sincero. Eu gosto de sinceridade. Eu não gosto de mentira não, viu? Mentira não é comigo, não. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreva no canal se não sou inscrito ainda. E um beijo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui, seus lindos.